Música Linda, só você me fascina De desejos muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu E os beijos de amor E muitos françoes Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Libre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, 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 vem Me inventa outra vez Vem conquistar teu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Oh, 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 oh Deus, meu sol Só é que você Me liberará Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Oh, 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 oh Vista Meu futuro E teu povo E me ama Como eu amo você Eu amo você Oh, oh, oh Linda 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 enta rea